As prisões aconteceram na localidade forte, zona rural do município de Ipiranga, cerca de 14 quilômetros depois de Inhuma, local do roubo à agência do Banco do Brasil. O trabalho foi executado por policiais militares, lotados na guarnição de Valença. Além dos dois suspeitos, a polícia apreendeu dois fuzis, munição e recuperou cerca de 380 mil reais em dinheiro. Os dois suspeitos foram identificados, segundo a delegacia geral, como Ricardo Laurindo da Costa, de 42 anos, que seria natural do Ceará, e Valfredo Gentil de Carvalho, de 48 anos, que seria natural de São Paulo. Valfredo, por sinal, de acordo com a polícia, pode pertencer à facção criminosa PCC, primeiro comando da capital, e pode ter participado também do famoso roubo ao Banco Central de Fortaleza. Isso é uma coisa até relativamente comum de ocorrer, porque quem pratica esse tipo de atividade, geralmente são as mesmas pessoas. Quando tem uma dificuldade maior lá no sul do país, existe uma tendência de eles se procurarem em outras regiões. Mas, isso não altera em nada a questão da investigação, geralmente são quadrilhas interestaduais de fato, não são pessoas daqui que praticam o Ceará do Sabão. Então, não muda nada em relação à nossa conduta, é um preso como qualquer outro.